Como o museu, a casa é muito mais antiga e a gente queria viver com vocês, compartilhar esse momento de alegria no jardim. Eu só peço que não fizem a grama e que façam curtir aqui esse momento gostoso. Eu só vou falar as coisas também, agradecendo aí o convite, a oportunidade, por parte do Museu Carlos Barbosa, a diretora Jurema e os demais colegas, que esse é um lugar muito especial em Botafogo, aliás, Botafogo é um bairro extremamente musical, né? A gente está na Praça Mauro Duarte, que é ali perto do finalzinho, no iníciozinho, aliás, da Rádio Nauro do Dório, que é um grande chambista, Paulinho da Viola também é aqui em Botafogo, e em Botafogo não só é um berço de músicos, também é um lugar em que muita música tem sido feita, foi feita, e a Casa de Barbosa a gente sabe também que era um lugar de charaus, né? Desde o 6.900, um pouquinho, no Rio de Janeiro. Então há mais de 100 anos a gente fazia muita música aqui nos talões, né? É, no final do século XIX e 22.000. Então a nossa ideia aqui de fazer o nosso passeio, né, ciclofone que a gente está atravessando diversos bairros do Rio de Janeiro, foi justamente poder, né, entrar aqui e sentir um pouco o ambiente, a atmosfera, as pessoas. Deve ter até gente com 81 anos aqui, não tem não? Tem alguém que já tem 81 anos? Ah, ali atrás, muito mais. Então tem gente, né, de 8 aos 80, menos demais também. Então aqui a gente vai entrar, a gente sabe que aqui, a gente está dizendo que foi uma exceção, né, que foi, não pensem que todos podem entrar aqui de bicicleta, porque nós estamos passeando. É, nós estamos aqui celebrando a casa, que aqui, inclusive, é patrimônio histórico, o jardim, são super cuidadosos, então a gente vai, com todo o cuidado, passar por, por as partes que estão pedaláveis, né. Pedaláveis, é. Fazer tomar cuidado, Leandro, sobre tudo, tem umas ferragens ali, daqueles, sabe, aquelas trepadeiras. É, tomar cuidado para não bater com a cabeça, que eu quase que bati. Então nós vamos entrar aqui, querido, vocês todos, né, acompanhar, assim, aí, sentindo essa atmosfera, né, de 100 anos atrás. Como era na época do Rio. Obrigado. E essa música que a gente tocou foi uma licença, né, histórica, porque o Quarta-Jaca foi uma música que foi muito discutida, né, na Cidinha Gonzaga que escreveu, né, ela que fez também o, na Cidinha Gonzaga, com o Abre-Alo. Ah, é. E foi uma música que o próprio Rúlio Barbosa escreveu, de maneira muito veemente, né, contra essa música. Mas eu acho que era muito mais que o tipo de crítico, que a primeira, que a primeira, que a primeira, que a primeira, que a primeira. Rúlio Barbosa escreveu aqui, não dá pra esse tempo. A gente vai citar uma segunda raça. Tiva aqui é muito melhor.